Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um programa WASHI, Ciência e Cultura, vamos brincar. E hoje nós vamos brincar de verdade. Para isso nós chamamos os nossos palhaços Teca e Laranjada para ensinar um brinquedo bem bacana para vocês. Também vamos cantar uma cantiga de roda portuguesa. Quem quiser aprender é só ouvir e cantar com a gente e brincar com a gente. Vamos brincar então? Vem com a gente! E aí pessoal, vamos brincar de quê? Vamos brincar de indo eu! Oba, uma cantiga portuguesa! Acho que a mãe do Manoel vai gostar. Ah sim, a mãe do Manoel, ela está encantada! Bora lá! Indo eu, indo eu, a caminho de visão Encontrei o meu amor Ai Jesus que lá noel Encontrei o meu amor Ai Jesus que lá noel Horas azuis, tus, tus Horas azuis, tá has Horas azuis, tus, tus Horas azuis, tá has Ora chega, 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 ora reta para trás, ora chega, 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 ora reta para trás. Indo eu, indo eu, a caminho de visão, indo eu, indo eu, a caminho de visão, encontrei o meu amor, ai Jesus que namorou, encontrei o meu amor, ai Jesus que namorou. Ora chega, 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 ora reta para trás, ora reta para trás, indo eu, indo eu, a caminho de visão, indo eu, a caminho de visão, encontrei o meu amor, ai Jesus que namorou, encontrei o meu amor, ai Jesus que namorou. Ora chega, 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 ora reta para trás, ora reta para trás. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Teca, meu sobrenome é Levada da Breca. Olha, pessoal, hoje eu estou de máscara, porque nós estamos na pandemia, né? Não faz mar, porque eu estou aqui assim mesmo para brincar com vocês, bem protegida. E olha só quem está aqui, a Clotilde. A Clotilde? Onde eu vou ela vai, onde ela vai eu vou. Ela é minha amiga e ela veio para aprender a fazer um brinquedo bem legal. E sabe quem que a gente vai chamar? Um colega que está doidinho para aprender a fazer um brinquedo. É o meu amigo Laranjada. Quer ver? Laranjada! Oi! Laranjada, vem aqui brincar. Eu vou! Você está de máscara? Eu estou! Então vem. Tchau, avô! Oi! Oi, Laranjada! Como vai? Tudo bom? Tudo bem? Oi, Crot! Laranjada! Nossa, que legal isso aqui, olha! Não é esse brinquedo não, Laranjada. Essa é assim com Maria. Tem que fazer assim? De saquinho é assim com Maria, né? Esse não. Oi, Laranjada! O que é isso? Esse brinquedo, esse é barbante. Vocês aí em casa vão precisar de um barbante, né, Laranjada? De uma meia. Que legal! E pode ser qualquer meinha, velha. Pode ser até aquela que está furadinha. E com chulé? Não. Não, não, Laranjada. Com chulé não pode. Tem que estar limpinho. Tá bom? Vocês vão precisar de três bolinhas de isopor. Se não tiver, pode ser um papelzinho amassadinho assim de jornal. Que bacana! Três bolinhas amassadinhas que dá na mesma. Legal! Tá bom? Se não tiver barbante, pode ser até um pedacinho de lã. E o que vai sair aí? Vai sair um fantoche! Fantoche? Fantoche laranjada, você quer? Ah, quero é enorme. Vamos fazer o trem. Vamos fazer. Laranjada? Olha só, não é trem não, nós vamos fazer fantoche mesmo. Fantoche? É. É um fantoche de meia. Ah! De meia. Você tem meia? Tem inteira. Não, não é inteira não. É uma meia meia mesmo. Ah, tá. Mas não pode fazer com inteira? Não, não, não. Tem que ser com meia. Meia? É. Laranjada, primeira coisa, você tá pronto? Pronto. Então, você vai colocar sua mão aqui. Ó. Não laranjada aqui dentro. Ah, sim? É. Tem nada aí dentro? Tem nada aqui não, laranjada. Olha. Olha. Olha, laranjada, que coisa beleza. Pode. Olha, certinho. Laranjada, tá aprendendo? Agora, você vai ter que pôr essa bolinha até chegar aqui, ó. Na ponta do dedo. Aqui, ó. Por aqui. Nossa. Será que você consegue? Não. Laranjada tem que ir empurrando a bolinha. Sim. Muito bem. Hum. Tudo certo até aqui. Não, até chegar aqui, ó, laranjada. Aí, agora, eu preciso de um amigo, de uma amiga, da mãe, do pai, do irmão, da irmã. Qualquer pessoa pra ajudar. Ó. Ó. Não, vou dar um nozinho, laranjada. Hum? Não, laranjada, não tiro o dedo. Fica aqui com o dedo. Ah! Laranjada, olha só, mostra pra eles. Olha, você tem o bigodinho. Isso, nariz e bigode. Agora, laranjada. Segunda parte. Vamos colocar a bolinha aqui, até chegar aqui e fazer um zoinho. Zoinho? Ué, vai ter um olhinho igual, gente. Sim. Isso, laranjada. Agora, eu vou dar um nozinho. Tá muito bonito, laranjada. Um pouquinho mais pra cá. Agora, ó, laranjada. Nós vamos amarrar aqui pra ficar o olhinho, tá? Igual, vai? É, pra ficar o olho certo, entendeu? Ó. Peraí, laranjada. Agora sim. Olha. Vai ficar um bigodinho também. Olha que bonito. São cílios. Laranjada, agora, a outra bolinha. A terceira bolinha. Tu vai colocar até chegar aqui, laranjada. Sim. Vai empurrando, empurrando, empurrando. Assim? Muito bem, laranjada. Olha. Olha que bonito. Viu? Você nunca teve um brinquedo desse e nem vai precisar comprar. Tem que amarrar. Tem que amarrar. Bem amarradinho. Bem amarradinho, nozinho. Ó. Senão o zóio sai. Exatamente. Ó. Nossa, laranjada, vai ficar bonita, hein? Seu brinquedo, seu fantoche. É que eu não tô conseguindo aqui. Agora eu peguei. Agora eu peguei. Olha. Que legal. Aqui tá com o zóio gordo. Com o conjunto bit. Agora deu certo. Ó. É, laranjada. Agora a gente põe a roupinha. Aí tava pelada. É, assim. Tava curto. Agora sim. Ó. E faz aqui. Agora a boquinha. Ah, que legal. Ó. Ai, deixa eu ver. É, oi, tudo bem? É, oi. Ah, 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 ah. Que bonitinho. Muito legal. Olha lá. Oi. Pro pessoal. Oi. Tudo bom? Agora, laranjada. Hum. Você tem que tirar ela e pôr aqui. É, pôr ela aqui. Assim? Não, laranjada. Tira a meia. Pra você me ajudar a fazer o meu. Não é pra sem. Não, laranjada. É essa meia. Ah, essa aqui. Isso, tchau, cabrinha. Deixa ela descansando aqui. Isso. Agora você vai me ajudar. Eu? É, laranjada. Agora você já sabe. Agora eu sei expert. Ó. Laranjada. Lá vai eu com a minha bolinha, ó. Bolinha. Sabe da nó? É. Agora a gente precisa de um coleguinho, um amiguinho, um irmão, um irmão, a mãe e o pai. Marra o trem. É, aqui. Vai, laranjada. Não, laranjada. Faz um nó. Olha, pessoal. Laranjada fazendo nó. Olha que chique. Força. Isso, mais um. Mais? Mais um nó. Fica bem amarradinho. Bem amarradinho. Aí, oi, oi. Tá amigadinho. Arruma-se. Agora, porra, tá bom, linda. Tá preparado? Preparado. Preparado. Então, vamos fazer o sotuzorinho. Toma. Eu puxo, você dá um nó. Sim? Isso. Bem fortinho, hein. Vai. Vai amarrar seu dedo? Não, pode ir. Vai. Força. Vai vir. Mais um. Vai ficar um bem galdão. São os cílios. Agora sim. Mais um. Vai amarrar mais um. Mais um. Agora é o último. Vai. Aqui. Marrazo aí. Oi. Já tô aprendendo. Vai lá. Mais um. Eee. Põe o seu. Põe aí. Sim. Nós vamos brincar agora de fantoche. Então vamos. Vamos? Por a roupa vamos ficar pelados. Agora sim. Ó. Vem aqui. Vem. Ó. Oi. Tudo bem? 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 Tchau. E neste sábado um programa novo com novidades, curiosidades. Não percam.